queridos amiguinhos faz tanto tempo que eu não faço um unboxing né e provavelmente não vai ser dessa vez porque isso aqui é um envelope então seria um envelope ou unpacking sei lá é um canivete você já deve saber qual é o canivete porque tá no título e se você sabe ler você já manjou qual é que é vou abrir aqui rapidamente sem firula sem frescura olha que legal um canivete taurus olha aí esse aqui é o modelo zebu não confundir com os canivetes zebu que é outra marca né aqui é um canivete dessa marca taurus ferramentas premium provavelmente algum tipo de esse caso aqui não é aquele caso da canivetes coach que é uma empresa que licencia e tal esse aqui acho que a própria taurus que não sei se fabrica o canivete ou se ela compra da china será que tá aqui até aqui ó fabricado na china sobre supervisão técnica e qualidade famastil taurus tem canivetes famastil também eu já comprei um faz um tempo mas eu não gostei muito cara pra falar a verdade por isso que eu não fiz um unboxing mas eu me interessei por esse aqui por alguns motivos eu já vou já vou falar pra vocês aqui assim que a gente colocar as mãos nele propriamente dito né olha só que maneiro não é muito pesado o pessoal sempre fala não o canivete é muito pesado eu não achei tão pesado assim cara pra falar a verdade o embalagem toda veio aqui com 250 gramas né então ta meio sujo é gostei do acabamento bicho sinceramente gostei achei bem acabado assim pelo menos até o momento os da famastil eu não gostei cara a abertura ótima não tem jogo por que eu comprei esse modelo zebu porque ele é o único que tem é clipe reversível então se você no meu caso eu sou canhoto né eu posso usar aqui com o clipe reversível que é o que eu farei não é caioca friendly bastante grande a tamanho da lâmina vamos dar uma olhada que eu não costumo fazer esse tipo de como é que fala review mais técnico tal né não é muito a minha praia não tem aqui as medidas as medições não tenta aqui ó 12.5 aberto a lâmina de 9 centímetros cara eu não sei se é a lei lá a lei contra do canivete lá no rio se ela fala em 9 centímetros fala 7 falar 9 talvez até entre viu mas é aquela coisa que eu sempre falo canivete pra mim pelo menos ele é uma ferramenta eu encaro ele como uma ferramenta de trabalho porém ele é muitas vezes visto como uma arma vamos dizer assim e esse realmente ele tem um visual muito agressivo né às vezes você vai estar em algum lugar e tudo com um canivete desse pode chocar as pessoas olha que legal cara isso aqui eu achei meio cafona para falar a verdade é uma é o rolo né o o orifício aqui pra gente abrir é uma bala e algumas pessoas podem achar bonito pode achar meio cafona pessoalmente eu acho que não precisava não faria muito sentido não faz muito sentido mas isso aqui seria pra acho que para quebrar vidro e aqui para passar o fiel eu só tô achando a a trava muito muito macia cara eu não gosto muito que ela seja não muito não precisa ser muito resistente mas não tão macia quanto essa mas abertura extremamente macia cara olha saindo da caixa agora gostei bastante da da abertura eu falei a minha mão é bastante pequena mas você vê que ele fica bem adequado para mim cara pelo menos eu achei assim e não tem nenhum jogo aquela coisa para fazer um review para valer mesmo como a gente vê muita gente faz o o luiz paul faz o é verdade com vários caras eu acho que o cara tem que usar um pouco né para ter uma para ter uma noção não é muita minha praia eu acabo fazendo na hora que eu que o que eu chega né eu fico com vontade já de abrir quase que eu abri esse envelope na rua mesmo só para ver como é que era e resistir a tentação para poder fazer esse vídeo muito bonito gostei bastante cara realmente é pesadinho vamos fazer um comparativo com o canivete que eu tenho usado já como é desse já faz um bom tempo vocês têm visto aí nos meus vídeos olha a diferença entre eles acho que eu comprei por 48 reais cara eu vou por a loja o site da loja aqui porque varia demais esses canivetes tauros e também os multitools preços absurdos 60 80 eu já vi para vender em algumas em alguns sites e aí 80 conto já é demais eu acho que não compensa mas por esse preço 48 50 reais tá muito legal cara tem um estojinho aqui agora que eu vi aqui ó vamos abrir também para gente dar uma fazer uma os estojinhos chineses geralmente não são bons cara mas vamos dar uma vamos dar um crédito aí vamos ver e é realmente eu não e olha só que horrível cara olha o e olha o velcro aqui realmente não e é isso só se você tiver muita vontade de usar ele na na cintura mesmo viu porque eu acredito que não não compensa cara sinceramente não compensa mas eu adorei o canivete cara falar a verdade pelo preço gostei achei que achei muito bacana gostei desse fique aqui desse clitóris né não sei nem como é que chama isso aqui eu chamo de clitóris e você estimula ele e ele responde de forma muito adequada e como todo clitóris cai cai muito bem uma lubrificação né lubrifiquemos então todo canivete que eu pego de uma lubrificada é é a isso é legal também a gente ver esse esse negócio aqui ele é muito e teatral meio na minha opinião meio cafona mas pode ter gente que gosta é não é muito prático para abrir e fechar tudo bem que a minha mão é pequena né talvez a pessoa que tem uma mão maior é faça isso com mais facilidade mas esse essa ponta aqui cara essa ponteira aqui é muito prático cara que delícia de abrir e fechar realmente bacana bicho eu vou trocar aqui o pocket clip que a gente eu não sei porque todo lugar que a gente vê o cara fala de passador de cinto vamos ver se aqui fala isso também tá vendo clipe para cinto quem que coloca isso no cinto cara a gente eu acho que o nome é pocket clip é para o bolso para não ficar chacoalhando no bolso muito bonito olha só cara agora que eu vi aqui o tauros aqui é um canivete que eu eu teria todos são três modelos tá esse daqui o zebu e tem mais uns outros lá eu optei por esse porque ele tem esse clitóris e porque ele tem a o clipe reversivo os outros dois não tem mas eu teria os três modelos cara sinceramente eu achei muito bonito ponto totalmente positivo pelo preço aí na faixa de 50 reais eu pelo menos até então lógico que eu vou colocar no dia a dia vou não comprei para colecionar vou usar eu eu recomendo totalmente cara quer dizer quem sou eu para ficar recomendando coisa que em vez né grande pato puto recomendando não não é isso mas assim eu eu só vai me perguntar pô um canivete aí na faixa de 50 conto com uma aparência entre aspas mais tática eu vou nesse aqui tá bom ah abraços amiguinhos ae 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 Vamos lá.